O que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Futebol Manager no canal, mais um episódio, o segundo amigos, o Silvio está a gravar este episódio sem saber o feedback do primeiro, espero que tenha sido ótimo e que vocês tenham curtido, eu vou reformular ainda um bocadinho melhor a ideia que o Silvio esteve aqui a pensar e vou andar para a frente sem gravar tudo, não vou gravar não vou trazer o episódio, o jogo todo, vou jogar offline e depois de vez em quando vou-vos trazer as atualizações e um jogo ou dois porventura, acho que se torna mais interessante e menos secante para quem assiste amigos, vamos experimentar, este episódio vai ser assim e vamos ver o vosso vídeo, que falem comigo, já sabem que o Silvio adora que vocês falem comigo, que o Silvio fale com vocês, ok amigos, deixem já aquela poesão, vamos tentar bater um recorde de likes, vamos tentar perceber que a que likes é que esta série consegue chegar, ok amigos, para começar, depois daquele jogo em que vocês viram, bem fica, Castelo Branco em que nós empatámos, que o Silvio trouxe no primeiro episódio, o Silvio fez mais 3 jogos, 3 jogos de 2 eles correram bastante bem, com o Mafra ganhamos 3 a 1 e com o Odivelas ganhamos 9 a 0, depois tivemos o jogo contra o Sporting, equipa A, que perdemos 4 a 1, depois de estávamos a proteger, conseguimos reduzir, mas depois o Sporting acabou por marcar o terceiro e o quarto e assim foi, portanto estamos perante já o primeiro jogo da da liga, da segunda liga, por isso vamos começar já com a equipa que não sei se vocês se lembram, foi é a candidata principal a subir a divisão, é o Alianense, à frente das outras equipas todas por isso vamos ter já aqui o adversário mais forte em princípio que nos podia calhar, por isso vamos ver como é que começamos o campeonato dinâmicos Rosado apresenta religiões da lista de lesões, Ronaldo Tavares e Zezinho Fruindo o dedo do pé, mas o Zezinho está emprestado entretanto amigos, já temos as caras, já temos os emblemas e as camisolas tudo a pipi, como vocês podem aqui ver, deixa eu ver aqui o Sporting, estão a ver aqui as camisolas já veem aqui a cara dos jogadores, a maior parte dos jogadores da equipa A estão todos, acho eu da equipa B, muitos deles também estão aqui ver as equipas já todas a Beckhans, é importante, acho que eu gosto de ter assim as fotografias, isso amigos, acho que é muito importante Mica Pinto voltou a treinar sem limitações depois de uma paragem forçada, uma luxação do cotevelo este Mica Pinto é o nosso defesa esquerdo, o que fez-me falta amigos, o que fez-me falta vocês já vão ver o seu já tem um esboço aqui o principal, este é o nosso lateral esquerdo, o que me fez bastante falta nestes 3 jogos quer dizer, nos dois primeiros não fez tanta, porque o Sporting, se ele conseguiu resolver a licitação como deve ser agora no jogo contra o Sporting A, fez bastante falta, até porque o seu suplente seja o Kinga, é bastante inferior, ora bem, Carlos Xavi, médio de 20 anos, fora 6 a 8 semanas infiltrações que conseguirá conjugar o próximo jogo contra o Andrés, mas poderá ficar de fora ok, isto aqui sempre, acho que já há bastante tempo que existe no FM, que é, nós temos a hipótese dar uma injeção com mais custos, mas também com mais, depois, duração de lesão após o jogo mas consegue fazer com que o jogo, que os jogadores joguem o próximo jogo, mas não é, não é, não é importante desse facto, Carlos Xavi, nós temos outros jogadores, vamos entregar à fisioterapia para não forçar e não, é gravar a lesão, amigos, vamos continuar aqui olha, está a gravar o jogo, já, está, os seus postos para gravar mensalmente por isso, é sempre importante, é sempre importante que às vezes os seus postos esquecer de gravar em alguma situação e assim nunca perdemos muita coisa porque mês e mês sempre está para controlar mais ou menos vamos ter episódios mais curtos, amigos como os tinha dito no primeiro episódios mais curtos mas mais episódios, é isso que o Silvio vai tentar fazer e trazer para o canal, vamos ver se é isso que vai acontecer o Silvio vai ver, vai se adaptar, vai ver é, ou editar, ou lançar as datas para perceber ui, ah, Disaco também se lesionou mas lesionam-se todos, a sério? 4 a 5 semanas, já não foi jogar para o primeiro jogo Disaco é um destitulado mas pronto Ruben Ribeiro, defesa à esquerda, o segundo defesa à esquerda, o terceiro defesa à esquerda entregar à fisioterapia, enchei as jogadoras todas a aleijar-se Francisco Bruno apresenta o votário de treino melhorias em força, Amaro Riquicho Daniel Pudence encontrou o vôlei José Corrêa em força nice, estão a ver aqui, a subir as setinhas é isso mesmo que a gente quer é os jogadores a subir da qualidade Tobias Figueiredo também se lesionou no joelho ai, Zé, isto é a semana das entorces? vamos pôr aí, hashtag entorce estou aqui, amigos, hashtag entorce é provável que o dia de Figueiredo fique fora durante 4 a 5 semanas enquanto faz tratamentos oh my god, não vou ter jogadores, equivocado vai ter que ir o Jorge Jesus para a defesa central vamos ver o que é que isto vai dar, amigos vamos ver e temos aqui mais Pandura e concretiza a contratação de Rui Fonte Rui Fonte quer jogador do Benfica 51 mil euros, já sei? Gaitan tentado pela Roma Braga chega a proposta pelo Valente Eliseu alusinado no treino morindo de fora proposta dessa vez por Dedé aceita e aqui tem uma notícia interessante que era Simón Sabrosa ingressou no Vitória de Guimarães, amigos uma contratação boa para um o Vitória de Guimarães Sporting B, anuncia número de vendas de bilhetes de época 270 bilhetes nice, 270 bilhetes vendidas vendidos para a tipo Game Box usar intoxicação alimentar ai, às vezes acontece tudo a este clube, né? agora o Guilherme é um guarda-rede rotar do Alinense mas não vá de labrão, rotar do Alinense formação mais usada jogam com 4-4-2 golos sofridos geram aos 15, 50% aos 15, 25 aos 15, 25 marcados marcam mais na altura dos 60 ok ok relatório de empréstimos relatório de empréstimos ok, isso vai haver sempre vão estar sempre a nos atualizar acho que todos os meses os nossos sempre prestados ao jogar o Rubens de Semento focou, o Zezinho Betinho e Kikas aqui dando-nos a pontuação nos jogos que eles fazem os golos parece que ainda não estão a jogar mas já está quase, está quase, está quase no primeiro jogo mais uma lesão o Mateus Pereira calcanhar o magoado ai, oh my god sério? que bocado não tenho jogadores vejam lá isso Dedei assina pelo Benfica olha, uma boa contratação é saber abrir o livro de cheques para contratar a defesa central brasileira de 26 anos Dedei por 12,5 milhões o Benfica está carregado em ó dependente de algumas condições outra vez provavelmente manda assinar aos 18 milhões nice Rafael Silva assina pelo Marítimo vai dando sempre aqui estas informações que aliciam as transferências é certo que no Sporting no Sporting B não vai haver transferências amigos o Zezinho optou pelo Sporting B isto é a primeira época nunca há assim grandes transferências porque já está praticamente os plantéis definidos há uma ou outra mas pouca coisa o que é que o Zezinho vai fazer? este ano Sporting B início de outra época vou jogar noutro clube mesmo que não seja para muito ou para um melhor ou jogar por exemplo numa segunda liga que já dá para brincar um pouco as transferências as pessoas gostam bastante e vocês também devem gostar bastante não é amigos? a força do FM é também as transferências o interesse dá a contratar aquilo apostar naquele jogador e aquele jogador realmente revelar-se uma grande contratação isso é a cena do FM em ciência dos treinadores Sporting Rotary do clube filiado o Benalado do Sporting B tem uma ofensão o Sporting B você acredita que o Rotary oferece os jogadores com potencial levante para nós pois vejam lá se conseguiram mandar uns dois ou três jogadores para a gente a gente aceita e eu estou a chegar ao titular chica a bala Última geração quando vocês treinam claro estou a falar do Sporting né deixa eu ver aqui os jogadores o jogadores a Willem a defesa central nice este FM está a cuidar e o Reinhold está aluginado André Carrillo ai a futura empestada este ok ok Reinhold André Carrillo não tem que ser muitos jogadores não sei que entre eles só para mim ainda vem pescar jogadores aqui ao meu plantel antevisão de fim de semana este é os jogos que vão da primeira jornada e o mais importante das jornadas entre o Aves e o Beira Mar no Sádio Clube Despertivo das Aves são dois favoritos à subida como é que é o Silves estreia-se no banco vamos ver como é que corre amigos a primeira experiência de Silves fora dos rabatos foi de treinador de Sporting B exatamente vamos embora Sporting Olhanense Benfica B que vai receber o Farense de Faro e o Porto B vai receber o Santa Clara da Madeira ou dos Açores acho que é da Madeira ou dos Açores é dos Açores quer dizer tenho agora um grave problema já viram aqui a quantidade de lesões que eu tenho my god outro bicho Figueiredo não vai jogar vou ter que jogar aqui com um um Juvenil Juvenil não sei qual é que é melhor se é este Bruno Wilson 17 anos este domingo do Arte pelo menos eu estou feito ao bicho não sei se vocês repararam nisso estou feito ao bicho ver como é que vamos arranjar aqui suplentes como é que temos aqui o samba vinte e um anos Carlos Chávez também está a dizer nada vamos levar quem Mika Pinto ainda está um pouco cansada não? não já recuperou bem vamos ver aqui o Francisco Geraldes vamos ver aqui o Mika Pinto que se calhar vai para titularíssimo já vamos ver aqui o Seju Kinga exatamente seja o King então seja o King então seja o King está aqui vamos lá seja o King vamos ver aqui o este está feita mesmo vamos assim ah mais outro vamos jogar vamos jogar com o Lezeno é no vou levar outro avançado José Correia não 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 vamos jogar assim a equipa jogou assim contra o Sporting com contra atacar neste jogo vamos tentar a normal flexível instruções arrematar sem o possível não jogar a partida defesa ok mais passos e dedos explorar os flancos linha defensiva muito mais recuada não posicionar mais mais intensidade posicionar alto posicionar menos menos pressão para os jogadores ótimos que terem mais pacientes e que mantenham a formação defensiva deixando a iniciativa só em vez de posicionar já ficassem sem posição exatamente vamos jogar assim amigos e vamos ver o que é que dá para o meu jogo vai ser este episódio vai ser mais curto vai ser o jogo depois o Silvio se termina o episódio e com certeza vocês vão dar o feedback se acham que é a melhor maneira do Silvio gravar assim os episódios mas o que é que dá isto está para os momentos chave por isso vamos ter acesso aos melhores momentos do jogo mas o que é que dá isto já está a valer ui que perigo que perigo ali do olha nem se entrar muito forte olha já São Martins já se deu um toque sério bem Yuri bom passo Gelson golo Gelson Martins já o primeiro vai buscar mas que passo aqui de Yuri Modeiros a viver completamente desmarcado Gelson Martins e a finalizar sem problemas muito bom um golo e parece que estamos a começar bem amigos ainda mais um golo do Sporting oh my god sério? Yuri Modeiros vamos ver a reflexão o Silvio não se c é não ai ele iria apanhar a bola com o pé esquerdo se deve de primeira vau vai para dentro 3-0 era importante isto 3-0 ao intervalo amigos muito bom com uma das equipas favoritas a subidivisão começamos aqui com o pé direito se partem muito forte em termos físicos estamos bem estamos fortes estamos para o jogo né amigos foi medo bala virar que com eles olha nesse agora a ter bastante mais bola já tem que custa sete minutos olha o gol do ano nesse Celestino já foi jogador do Sporting Rui Duarte no cruzamento Celestino se completamente sozinho este jogador deixou completamente sozinho vou acionar a menos 90 minutos já Zez a sério? são malucos estes gajos ainda deixando a gente fazer suas edições olha olha ai Zez eu esqueci-me de houve um erro técnico meu eu só olhei só trouxe defesas é quase esqueci-me porque na pré época eles tinham um lote assim agora eu tenho um lote assim de jogador né 3, 4, 5, 6, 7 consigo levar 7 antes de conseguir levar uns 11 ou uns 10 ok as pessoas viam mal não interessa temos aqui o Ilan Lec que é o médio defensivo vamos ter aqui o Ole Rossell vamos pôr o Sam vamos fazer mudanças na defesa não há problema o Sam não foi para também descansar de Mauro e Kitchen no próximo vamos ver se os chegadores aguentam o jogo inteiro bom passo para a Nostriani mas ele está fora de jogo muito bem 92 minutos está a vitória 3 a 1 Sporting a ir à casa do Olhanense e conseguir um resultado muito importante no estádio 0 ganhou estádio estamos aqui em quarto lugar o Benfica também ganhou o Braga ganhou o Chaves ganhou o Covina ganhou o Porto também ganhou o Jardim Campos de Alessandro Martins o nosso menino está feitinho amigos e ao Braga B deu 3 a 0 ao Guimarães jogo grande o jogo que eles disseram o maior jogo desportivo de Alves 3 a 3 com o Eramar e foi mesmo um grande jogo brutal Jardim Martins fez a sua estreia profissional e que estreia amigo este chegado promete não tem como não Jardim Martins interessa bom momento no Sporting sem dúvida alguma o sistema direito do Sporting fez uma excelente divisão deve estar satisfeito por ainda ter marcado um golo já se colocou o Sporting na liderança com um remato longe no minuto 22 impressionante divisão do extremo direito foi em parte devido à ameaça que causou a defesa adversária com shows dribbles bacana passos completados cortes seguidos conseguidos classificação ao ponto 0 um golo e uma assistência que é no Jardim Martins o grande primeiro jogo do nosso menino Jardim Martins vamos ver o que é que ele faz nesta época com o Jorge Jesus amigos espero contar com o vosso like espero contar com o vosso apoio nos comentários quero ouvir vocês quero ler os vossos comentários e perceber que vocês querem esta série assim desta maneira digam o que vocês acham sinceramente e o Silvio vai tentar adaptar ou melhorar se vocês tiverem outras ideias ok amigos espero que tenham gostado porque isto sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha